Nessa lista do módulo 4, a gente vai estar explorando o Word2Vec. Essa lista é um pouco para complementar a entrega 1, que a gente está... Na entrega 1, a gente explora a implementação do Word2Vec e tudo mais. Nessa, a gente vai estar explorando um pouco mais os vetores de palavras em si, né? Como eles funcionam, como usar eles e um pouco do que eles capturam da língua portuguesa, né? Do que eles são capazes de capturar da estrutura das línguas. E para isso, a gente vai estar usando uma biblioteca chamada Gensim. Gensim, já ouviu falarem de tudo quanto é jeito. Que é uma biblioteca interessante para o pensamento de linguagem natural. Vale a pena dar uma explorada, ela consegue fazer outras coisas, né? Além de simplesmente carregar vetores de palavras já pré-treinados em outro lugar. E a gente também vai usar os vetores de palavras pré-treinados pelo Nielke. Que é um grupo de pesquisa com vários trabalhos interessantes na área de... Procissão de linguagem natural, né? E a gente vai pegar especificamente o modelo Word2Vec Continuous Bag of Word. Que eles treinaram com só 50 dimensões. Eles têm outras variações com SkipGram ou mais dimensões, etc. Explorando o site deles, vocês conseguem encontrar outros materiais, né? E a gente vai usar só as 200 mil palavras mais comuns. Para evitar problemas de que não cabe tudo na memória. E começar a travar porque fica muito pesado. Então... Esses são os vetores de palavras que a gente vai usar para explorar um pouco do Word2Vec, né? Então, beleza. As questões, no geral, elas são... Estão meio em aberto, né? São mais exploratórias, né? A gente não está interessado em chegar numa resposta, numa performance específica. É mais em explorar um conceito, explorar uma ideia e entender, né? Como... Como que isso se reflete no modelo em questão do Word2Vec. Então, na questão 1, a gente está procurando por palavras polissêmicas, homônimas. São palavras que possuem mais de um significado. Aqui a gente pega um exemplo da palavra manga, que tem dois significados, né? No geral, tem o significado de manga a fruta, que a gente pode comer. E manga o pedaço da roupa, né? A manga de uma camiseta, por exemplo. E aí, quando a gente pega a lista das 10 palavras mais similares à manga, utilizando a... Né? A métrica dissimilada de cosseno. A gente encontra palavras tanto relacionadas ao sentido da manga fruta, né? Como, por exemplo, a varmaçã. Quanto a manga no sentido de roupa, né? Como gola, lapela e tudo mais. Então, a ideia é que vocês procurarem outras palavras polissêmicas interessantes e verem se isso se reflete, né? Nas palavras similares. Se... Isso foi capturado pelo nosso modelo. Agora, já na questão 2, a gente vai ver uma... Questão um pouco... Contrituitiva, talvez. Que é sinônimos e antônimos. Que, né? Sinônimos são palavras com o mesmo significado. E antônimos são palavras com significados opostos, né? E... É interessante que nem sempre a distância entre duas palavras sinônimas é menor do que entre palavras antônimas, né? Então, aqui a gente quer que vocês encontrem um exemplo... Um exemplo desse, né? Um exemplo disso acontecendo. E tentar levantar a hipótese do porquê que vocês acham que isso acontece. O que... O que leva esse tipo de comportamento, né? A aparecer. Agora, a questão 3 e 4, a gente está estudando analogias. Analogias são aquele... Pegar aquele exemplo clássico, né? De homem está para rei, assim como mulher está para rainha. Esse é um exemplo de uma analogia que funciona, que é... Então, utilizando as... Os vetores de palavras e somando e subtraindo eles, a gente consegue chegar em um vetor de palavra cujo mais próximo é... Completa a analogia que a gente está interessado, né? Então, no caso, homem mais... Rei menos homem mais mulher, igual... E aí o vetor que a gente encontra, o mais próximo dele, é o vetor de rainha. Então, aqui a gente quer que vocês encontrem outras analogias que funcionam. Essa é a questão 3. E na questão 4, analogias que vocês imaginaram, mas o modelo acabou não capturando, né? Não sendo capaz de resolver essa análise, né? Encontrar um outro vetor de palavra que não tem nada a ver com o que você estava esperando. E aí aqui, por fim, nas questões 5 e 6, a gente explora um pouco por cima, né? Porque isso é um assunto complicado e bem profundo, com bastante pesquisa na área. Mas a gente quer apresentar um pouco pra vocês, né? Também um pouco dos vieses e preconceitos adquiridos pelo nosso modelo, que é uma coisa que acaba... Como a gente está treinando o modelo, né? Em documentos produzidos pela nossa sociedade, a gente acaba, muitas vezes, capturando alguns dos preconceitos e desigualdades presentes na sociedade, mesmo que a gente não tenha treinado o modelo, né? Revisando isso, acaba sendo meio que um efeito colateral dos data sites que a gente utilizou pra treinar o modelo, por exemplo. Então aqui a gente introduz alguns vieses problemáticos que a gente conseguiu identificar. E na questão 5, a gente quer ver se isso consegue identificar alguns outros que a gente pode não ter pensado. E ver o quão simples é encontrar situações em que esses preconceitos acabam aparecendo nas relações capturadas pelo Word2Vac. E aí na questão 6, é um pouco pra entender, né? A gente traz a questão de... Da onde vieram esses vieses, né? Porque quem estava treinando a rede não tinha esse objetivo quando treinou ela. Como é que mesmo assim, né? O que do nosso dataset gerou isso? Fez com que essas relações surgissem no modelo treinado. Então... É meio essa a lista. De novo, é uma lista mais pra explorar e tentar descobrir relações interessantes e pegar uma intuição um pouco melhor de como o vetor de palavras funciona, como o Word2Vac funciona. Então, vamos lá.